O trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória Minas agora possui um espaço dedicado ao acolhimento de pessoas neurodivergentes. Segundo a Vale, a sala é equipada com brinquedos pedagógicos e permite melhor isolamento acústico em casos de desconforto momentâneo, como crise de ansiedade ou excesso de estímulos sensoriais. A iniciativa contou com a consultoria de instituições especializadas e é voltada para a inclusão e o conforto dos passageiros. Lembrando que o autista, o portador do espectro autista, o barulho incomoda ele por excelência. Por isso aí há toda essa implicância nossa com fogos barulhentos, com outros barulhos sonoros. Até na igreja, dependendo da forma como está o som lá, na hora da musicalidade, na hora da liturgia, o autista não consegue ficar no ambiente não. E costuma só os pais compreenderem isso. Tem até um fone que alguns usam para isolar desse ambiente. Parabéns pela iniciativa aí, né? Parabéns pela iniciativa.